Olá, meu nome é Giovanni, todos são bem-vindos ao nosso encontro de hoje. A gente está seguindo com essa série de temas, caminhos espirituais, analisando qual a mensagem básica das grandes doutrinas religiosas, como cada doutrina contribui para o desenvolvimento espiritual do ser humano, ensinando como a gente deve administrar a nossa vida de forma correta, cumprir a nossa missão verdadeira aqui na Terra. E cada doutrina a gente já está analisando, a mensagem central, viu como cada religião define a missão do ser humano na Terra. A gente está abordando a questão do esoterismo, quais os verdadeiros princípios do esoterismo, qual a importância que ele tem, ensinando o ser humano a organizar a sua vida. Eu vou começar citando o pensamento do grande teólogo católico, Théliard de Chardin, um dos grandes pensadores do século XX. Théliard de Chardin dizia assim, Nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais, somos seres espirituais tendo experiências humanas. Então a nossa verdadeira essência é a nossa alma, eterna, imortal, indestrutível. O corpo é simplesmente uma roupa, um instrumento de trabalho para a alma. Então a gente deve ter sempre em mente esse conceito. Eu não sou o corpo, eu estou no corpo. Da mesma forma que o estudante tem o uniforme típico do colégio dele, ele tem o uniforme como uma forma de se identificar como parte daquela escola, como parte de um grupo. Tem o uniforme como um instrumento de trabalho. O nosso corpo material é também como o nosso uniforme, enquanto a gente está aqui na Terra, nesse mundo material. Mas a gente está no corpo, a gente não é só o corpo material. Então a nossa verdadeira pátria, como diz o apóstolo Paulo em uma das suas epístolas, é o mundo espiritual. O mundo material é uma escola, é um ambiente de trabalho onde a gente põe em prática aquilo que vai aprendendo ao longo do tempo. Mas assim como o estudante está em um colégio interno e sabe que depois que acabar o curso ele volta para casa, a gente também vai voltar para o mundo espiritual, para esse mundo invisível que a gente não percebe ainda, mas que é a real que está em volta de todos nós. E é importante a gente entender, ter um pensamento que Jesus deixou no seu Evangelho, quando ele dizia assim, não se preocupem só com as riquezas da Terra, que são provisórias, procurem as riquezas do Céu, que são eternas. E ele dizia assim, as raposas têm seus corvis, e as aves do Céu têm seus ninhos, mas o filho dorme e não tem uma pedra onde descansar a cabeça. Nesse conceito, Jesus não estava reprovando os bens materiais, ele não estava dizendo que é um pecado muito grande, que é um grande erro ter coisas materiais. Ele estava simplesmente dizendo que não tinha apego excessivo às coisas materiais. Quando convidavam Jesus para um almoço, para uma reunião com amigos, ele nunca recusava, ele sempre era uma pessoa muito sociável, ele convivia de forma harmoniosa com todos, comia, bebia, se divertia com as pessoas, ele era bastante tolerante com a sociedade, mostrando que ele não tinha apego, mas ele não era contra as situações normais da vida que a gente tem na Terra. Então, ser espiritualizado não exige que a gente se isole do mundo, que a gente se torne alguém que renuncia a todas as coisas materiais, fique num convento, numa caverna, isolado de tudo. Ser espiritualizado é viver num mundo material, mas não ter tecer realmente ao mundo material. Entender que essa dimensão física é um mundo transitório. A nossa verdadeira casa é a dimensão espiritual. E quais as riquezas que a gente pode acumular aqui na Terra e levar com a gente para a vida após a morte? A gente pode resumir em quatro pontos básicos as conquistas que a gente deve lutar para alcançar aqui na Terra. Então, são quatro pontos. A gente pode resumir na sigla, na palavra você. Então, o V são as virtudes, o caráter que a gente vai construindo dentro de nós mesmos, as virtudes que a gente tem para desenvolver, vai aperfeiçoando as nossas qualidades, a disciplina, a inteligência, a convivência com o próximo, as habilidades que a gente tem em cada área do conhecimento, e vai acumulando as virtudes que já existem adormecidas dentro da nossa alma. A segunda grande riqueza são as obras, as atitudes positivas que a gente pratica aqui na Terra. Tudo aquilo que você semeia de bom, de amor, de bondade, de auxílio ao próximo, levando o conhecimento, divulgando aquilo que você sabe, auxiliando aquele que está em um momento de dificuldade, levando a comida, levando o auxílio, a roupa, tudo aquilo que as pessoas precisam de material, e também a mensagem do conhecimento para poder orientar as suas vidas de forma correta, são as obras que a gente pratica aqui na Terra. O terceiro ponto é o conhecimento, aquilo que a gente vai aprendendo de útil ao longo da vida. Tudo aquilo que a gente aprende, não só a cultura material, profissional, não só o conhecimento que você adquire nas escolas do mundo, mas, acima de tudo, o conhecimento espiritual, a compreensão do verdadeiro sentido da vida, a compreensão de como ir se aperfeiçoando como ser humano para ser alguém cada vez melhor, e é o conhecimento mais útil que a gente pode acumular na nossa vida. E a quarta grande riqueza é a experiência que a gente vai adquirindo quando a gente põe em prática tudo aquilo que a gente conhece, que a gente aprende, que a gente acredita. A experiência que você vai acumulando, se aperfeiçoando em todos os sentidos ao longo da sua vida. Então, essas são as riquezas do céu que Jesus se referia. As virtudes, as obras, o conhecimento que você acumula e a experiência que você vai adquirindo. E tem um filme, para quem ainda não conhece, chamado A Cidade das Sombras, mostra uma história bem interessante. Acontece uma crise mundial, um tipo de apocalipse, não mostra muito bem que tipo de crise está acontecendo, mas várias autoridades, políticos, engenheiros, pensadores, constroem uma cidade subterrânea para salvar aqueles sobreviventes da humanidade. E todos aqueles que escaparam daquela crise mundial vão para essa cidade e eles escolhem um prefeito que vai administrar aquela cidade dos sobreviventes. E tem uma caixa com documentos falando de como era o mundo no passado, por que eles foram morar naquele lugar subterrâneo. E eles acreditam que depois de 200 anos, as pessoas já teriam condição de sair daquele abrigo subterrâneo e voltar para a superfície. Mas vai passando o tempo, o primeiro prefeito morre, depois vem o segundo, o terceiro, o quarto, e com o tempo aquela caixa acaba se perdendo, ficando esquecida num depósito. E vão nascendo as gerações novas e eles vão esquecendo quem realmente eles são, qual a verdadeira origem deles. E 200 anos depois, ninguém mais lembra do que aconteceu no passado. Para eles, o universo inteiro é só aquela cidade subterrânea. Ninguém tem noção que existe um mundo lá fora. Ninguém sabe como sair daquele lugar. E as pessoas acreditam que o mundo todo é só aquele abrigo que eles sempre conheceram. Até que um grupo de jovens descobre aquela caixa no depósito, que descobre o verdadeiro passado da humanidade e acaba descobrindo o caminho para sair daquele subterrâneo e retomar a vida na superfície da Terra. Isso é muito parecido, por exemplo, com o mito da caverna do filósofo Platão. Perguntaram para Platão, qual a verdadeira missão de um filósofo? Qual o verdadeiro sentido da vida? O que é a verdade realmente? E Platão respondeu com uma parábola desse tipo. Imagine uma caverna com pessoas que já nasceram acorrentadas ali dentro e elas não conhecem nada do mundo lá fora. Para elas, o mundo inteiro é só aquela caverna. E ele só vê sombras de objetos projetados na parede. A sombra de uma mesa, de um vaso, de um animal. Então, a realidade para eles são só aquelas sombras. Eles não têm noção do que existe fora da caverna. Então, o verdadeiro pensador é como uma pessoa que se liberta da caverna e vai para o mundo lá fora e vê tudo o que existe de beleza, de perfeição, de harmonia. Vê a luz do sol, vê o céu estrelado, vê as florestas, os mares, os rios. E muitas vezes esse pensador poderia voltar para a caverna e as pessoas não iam acreditar nele. Iam achar que ele teve uma alucinação, que ele está mentindo, ou que ele está interpretando errado as coisas. Acho que não foi bom para ele sair da caverna. Então, isso mostra como a gente, às vezes, vive longe da realidade. A humanidade está há tanto tempo nesse contexto desse mundo material, com violência, com guerras, com falta de recursos, com uma vida difícil das pessoas competindo um contra o outro, da realidade da violência, da desigualdade, da discriminação, que a gente criou essa ilusão de que a realidade é essa. O mundo é assim mesmo, o ser humano tem a tendência à maldade acima de tudo, o egocentrismo, a violência, o orgulho. Isso é a verdadeira essência do ser humano, mas não é nada disso. Da mesma forma que naquele filme das sombras, as pessoas achavam que a realidade era só aquela cidade subterrânea, uma boa parte da humanidade acredita que só isso, essa vida social que a gente tem, é a realidade definitiva. Mas existe uma realidade muito mais ampla, além dessa vida comum que a gente tem aqui no mundo. E a busca da verdade é uma das grandes missões do ser humano. Perguntaram a um dos maiores pensadores da história, o filósofo Spinoza, do século XVII, qual a verdadeira missão do ser humano? Que religião a gente deve seguir? E Spinoza respondeu, não se preocupem muito com o tipo de religião que vocês estão seguindo, não se preocupem tanto com os objetivos da sociedade. Vocês devem se preocupar com uma coisa, igualar a sua vontade com a vontade de Deus. A missão, a grande missão do ser humano, é igualar o seu objetivo com o objetivo que Deus tem para a humanidade. E qual é esse objetivo? Que cada um de nós desenvolva suas capacidades, se aperfeiçoe como ser humano, que viva o amor, a bondade, a disciplina, a retidão, em tudo que a gente faz na nossa vida. Sendo alguém que vai contribuir para o crescimento da sociedade, e da humanidade em geral. Então, viver o trabalho útil no bem, procurar o conhecimento, se aperfeiçoar, aperfeiçoar o nosso caráter, é a nossa grande missão de todos os seres humanos na Terra. E esse é o objetivo central do esoterismo. O esoterismo procura educar o ser humano para a eternidade, não só para essa vida presente, mas educar cada um de nós com o que a gente realmente é. Uma alma eterna, indestrutível, que tem a capacidade de ir se aperfeiçoando e desenvolvendo suas qualidades, e crescendo em todos os sentidos, como ser humano e como ser espiritual. Tem uma frase que a gente sempre deve ter em mente. A verdade é como o sol, brilha em toda parte e não pertence a ninguém. Então, a verdade é universal, está espalhada em todas as religiões, na filosofia, na ciência, na arte, em todas as áreas do conhecimento humano. E cada um de nós tem uma porção maior ou menor da verdade. A verdade não pertence a ninguém, é uma conquista universal da humanidade. A gente abordou no vídeo anterior a questão do esoterismo no passado da humanidade, desde as civilizações mais antigas, e a questão das sociedades secretas, como essas sociedades contribuíam para a harmonia, para o crescimento da sociedade em cada época do mundo, e contribuem até hoje. Um pensamento importante do escritor Bertolt Brecht dizia assim, não basta ter sido bom ao deixar o mundo, é preciso ter deixado o mundo melhor. Então, a gente sempre deve perguntar para nós mesmos, o que você faz de bom realmente, o que você imprime de bom na sociedade onde você vive? Qual a marca que você deixa no mundo para ajudar outras pessoas? Qual a nossa assinatura básica da missão que a gente cumpriu aqui na Terra que a gente vai deixar para as outras pessoas quando encerrar essa etapa dessa vida física que a gente tem nesse mundo? Então, essas sociedades secretas, e isso eu estou falando das sociedades boas, com tendência ao bem, que sempre trabalharam pelo bem da humanidade, pela semeadura do conhecimento verdadeiro, pelo crescimento espiritual do ser humano. Mas existem também as sociedades secretas voltadas para o mal, comprometidas em dominar a humanidade, em atrasar a evolução espiritual dos seres humanos. E essas sociedades estão infiltradas em todas as áreas das atividades do ser humano na Terra. E sempre existiram esses grupos secretos que procuraram influenciar as sociedades para o bem ou para o mal. Por exemplo, Napoleão, um dos maiores líderes políticos que já existiram, uma coisa que muita gente não sabe, é que ele consultava sempre uma médium que ele conhecia, conhecia chamada Madame Lenormand. Antes das batalhas, dos planos militares que ele ia executar, ele consultava essa médium para ver o caminho que ele deveria tomar para estar dominando aqueles povos da Europa no período que ele teve o seu governo. E muitas sociedades sempre influenciaram a política mundial. Uma delas, existia uma sociedade política secreta, voltada para o terrorismo, chamada Mão Negra, na Sérvia, no início do século XX. E essa sociedade foi responsável pelo início da Primeira Guerra Mundial. Foi um dos membros da Mão Negra, um jovem sério chamado Gavrilo Príncipe, que matou o governante do Império Austro-Húngaro em 1914, na cidade de Sarayeno. E, com isso, com um único tiro que aquele terrorista deu, acabou desencadeando uma guerra, a Primeira Guerra Mundial da história, que matou milhões de pessoas e devastou quase a Europa toda com aquele conflito que envolveu a maior parte dos países do mundo. Mas uma coisa importante é que essa sociedade Mão Negra era ligada também ao ocultismo, ao ocultismo voltado para o lado negro, para o lado do domínio da humanidade. Eles participavam de reuniões mediúnicas, tinham uma ligação direta com as forças do mal que existem na Terra, e planejaram essa crise mundial para desequilibrar a humanidade no início do século XX. Mas isso fazia parte de um plano muito mais amplo ainda. Existe uma carta que foi mandada em 1871 pelo líder da sociedade secreta terrorista dos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, uma sociedade racista que procura combater os negros, os judeus e todos aqueles que não pertencem à raça branca. Eles acham que a raça branca que é a raça superior, que tem como missão dominar o mundo. Então, o líder da Ku Klux Klan, o general Albert Pike, mandou essa carta para um líder dos Carbonari, uma sociedade política da Itália, o líder de Josep Mazzini, já em 1871. E nessa carta, Albert Pike dizia que, em contato com sociedades secretas que comandavam a sociedade daquele tempo, eles tinham tido a informação que veio do mundo espiritual inferior, de que a missão deles era transformar a Terra através de três guerras mundiais. Isso já em 1871, 43 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial. E ele vai detalhando nessa carta para Josep Mazzini qual seria o plano de transformação mundial que aquelas sociedades tinham. Então, a Primeira Guerra serviria para derrubar o Império dos Kizáres na Rússia, para acabar com aquele tipo de sociedade e inaugurar um outro tipo de política, fazer uma revolução socialista na Rússia, para criar dois polos políticos do mundo, o capitalismo e o socialismo. E acabar também com os impérios mais antigos, com aquela política já ultrapassada para a sociedade do século XX, os impérios alemão, austro-húngano, russo, otomano, e inaugurar uma nova ordem política no mundo. A Segunda Guerra serviria para manipular o ódio entre os fascistas e os socialistas, que a essa altura já teriam um poder mundial muito mais amplo nas mãos e criar um Estado novo para o povo judeu, o Estado de Israel, criar um centro de poder para o povo judeu, que estava espalhado pelo mundo inteiro. Por isso, eles promoveram o holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, para que o resto da humanidade simpatizasse com o povo judeu e concordasse com a criação do Estado de Israel. E também para criar um tipo de órgão mundial que unisse todos os países, que foi a ONU, depois da Organização das Nações Unidas. E a Terceira Guerra Mundial aconteceria manipulando-se o ódio entre os judeus, entre os sionistas, que são aquela elite do povo judeu, que procurou criar um Estado judaico independente e que tem como objetivo objetivos também de dominação política da humanidade. Não o povo judeu em si, mas esse grupo sionista, que são os líderes políticos da raça judaica. E a Terceira Guerra surgiria a partir disso, do conflito entre esses sionistas políticos e os líderes do mundo muçulmano. Então, segundo esse plano, a Terceira Guerra Mundial começaria no Oriente Médio, em regiões como o Iraque, o Irã, a Síria, e envolveria o mundo inteiro. E teria como objetivo criar uma nova ordem política no mundo. O objetivo que essas sociedades secretas têm, e isso, o atentado de 2001 em Nova Iorque seria o início desse processo de transformação mundial. Um dos objetivos deles seria espalhar o terrorismo pelo mundo. começar em cidades mais conhecidas, como Nova Iorque, Londres, Roma, Tóquio, e depois se espalhar para lugares, países que sempre foram considerados pacíficos. Países como Canadá, Brasil, Argentina, Japão, Austrália, e espalhando esses ataques terroristas para cidades cada vez menores. E isso que acontece no mundo hoje é um resto ainda desse plano dessas sociedades secretas. Esses atentados que de vez em quando acontecem em cidades do interior, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, do Brasil, de vários países, são esse plano de se espalhar o terrorismo pelo mundo e semear o medo, a insegurança na mente das pessoas, para dar a sensação de que nenhum lugar no mundo mais é seguro, porque todo mundo está o tempo todo correndo perigo. E o objetivo dessas sociedades secretas políticas seria mostrar para a humanidade, vocês veem que o mundo está caminhando para um colapso, nenhum lugar mais é seguro. Então, os líderes políticos decidiriam criar um tipo de governo mundial, criar um governo centralizado, que teria poder de intervir em qualquer país a qualquer momento, criar um tipo de polícia mundial, e com o tempo, com os passados das décadas, ir unificando o mundo em torno de uma mesma ideia. Está desacreditando as religiões do mundo, para semear o ateísmo, o materialismo na humanidade, criar uma filosofia de vida baseada só no egocentrismo, no prazer, na diversão, no bem-estar, na busca de bens materiais, e unificando o mundo com uma religião só, voltada mais para a filosofia de vida materialista, com uma única língua, com uma única moeda, com uma única legislação mundial, uma única constituição. Esse é o objetivo que essas sociedades políticas têm, mas que, segundo as obras mais recentes da espiritualidade, os livros que abordam o futuro da humanidade nas próximas décadas, esses planos estão sendo fortemente combatidos pelas forças do bem. E, como diz o Apocalipse no final da Bíblia, nessa luta do bem e o mal que o mundo está enfrentando nesse momento, o bem vai sair vitorioso. E essas forças políticas voltadas para o mal vão ser vencidas ao longo do século XXI. Então, como a gente vê, as sociedades secretas sempre estiverem infiltradas na política mundial, moldando o estilo de vida das pessoas, manipulando o conhecimento que é divulgado para a humanidade, atrasando a evolução da humanidade em todos os sentidos. E existem sociedades, essas voltadas para o mal, mas as outras voltadas para o bem também, que sempre combateram essas sociedades secretas, voltadas para a destruição da humanidade. Uma das sociedades começou com o imperador da Índia, Azouca, que governou a Índia a partir do ano 273 a.C. Azouca foi um grande líder político e ele tinha como sonho dominar uma certa região da Índia. E, com isso, acabou provocando uma guerra que causou a morte de 100 mil pessoas. E, vendo aquele extermínio que ele acabou causando, ele se arrependeu, teve um arremorso muito profundo e decidiu que o ser humano não deveria usar a sua inteligência, o seu conhecimento, para a destruição da humanidade. Deveria só se usar para o bem. Então, vários autores dizem que o imperador Azouca, no século III a.C., criou uma sociedade secreta, que é conhecida como a Sociedade dos Nove Desconhecidos. Esse grupo teria nove líderes e teria os nove livros do conhecimento. Cada líder seria o guardião de uma obra específica sobre um conhecimento muito mais avançado do que oficialmente existia na sua época. Então, cada livro aborda um tema específico. Um livro aborda a questão da estrutura da matéria, da luz, da vibração, como se comporta a estrutura interna da matéria, a respeito do magnetismo, da luz. Outro livro aborda a questão da gravidade. Outro dos livros abordaria a questão da psicologia das massas, como manipular a mente das pessoas através de mensagens ocultas. Alguns dizem que essa sociedade tinha um conhecimento, um dos poderes que eles tinham, seria o poder de matar uma pessoa só com o único toque de um dedo. Porque através do magnetismo que eles manipulavam, poderiam inverter o estímulo nervoso no organismo de uma pessoa e acabar causando a morte instantânea, alterando as correntes magnéticas e elétricas do sistema nervoso de uma pessoa. E o que se diz é que essa sociedade secreta existe até hoje. Eles têm um conhecimento muito avançado. E um dos membros dessa sociedade dos nove desconhecidos, alguns autores dizem que foi o Papa Silvestre II, que comandou a Igreja Católica na Idade Média, no século XI. Uma das coisas que se diz é que o Papa Silvestre II viajou para o Oriente, ele teve uma iniciação nesse grupo secreto, e uma das coisas que ele tinha na sua sede de poder em Roma seria uma cabeça de bronze, e dizem que ele conversava com essa cabeça de bronze, que ele fazia perguntas sobre o destino da humanidade, sobre como administrar a Igreja naquele momento, e essa cabeça responderia. O que seria esse artefato que ele teria? Um tipo de interfone, talvez? Um tipo de computador que eles tivessem criado com uma tecnologia secreta, que era mantida longe da grande maioria da sociedade, Então, alguns dizem que a sociedade dos novos desconhecidos tem muito poder e manipula a política mundial até hoje, até os dias atuais. Outro exemplo de sociedade secreta são os reis magos que visitaram Jesus logo após o nascimento dele. Aqueles reis, na verdade, eram os líderes de sociedades secretas, que, através do trabalho mediúnico, que eles recebiam mensagens da espiritualidade superior, todos os grandes grupos secretos da Terra sabiam que um grande enviado dos céus ia nascer no futuro, e todos eles foram informados pela espiritualidade de que Jesus já tinha nascido na Terra. Então, aqueles três reis visitaram Jesus para mostrar o seu respeito, para oferecer ajuda, para demonstrar o respeito que eles tinham por aquela autoridade espiritual que estava renascendo no mundo, marcando uma nova era para a humanidade. E não foram só, segundo alguns livros, não foram só os três reis magos, várias outras autoridades esotéricas ou iniciáticas visitaram Jesus e ofereceram a sua ajuda. Inclusive, os presentes que vocês trouxeram para Jesus têm um significado esotérico, simbólico, mais profundo. Eles deram três tipos de presentes, o ouro, o incenso e a mirra. E pode ser interpretado de várias formas. O ouro, por ser um metal considerado nobre e indestrutível, representa a autoridade espiritual, a pureza e a elevação espiritual do Espírito de Jesus. Reconhecendo a autoridade que ele tinha sobre os destinos da humanidade. O incenso é usado nos rituais de várias religiões para a purificação do ambiente. Pode simbolizar a mensagem que Jesus traía para a humanidade, guiando a humanidade em uma nova era, ensinando como administrar as suas vidas de forma correta, se integrando na prática do bem, na elevação espiritual de cada um de nós. Simbolizando a purificação espiritual da humanidade para uma nova era mais elevada no futuro. A mirra era uma substância usada como remédio. Pode ser interpretada como a missão de Jesus de curar os grandes males da humanidade. De oferecer um roteiro seguro para a humanidade na sua evolução, para crescer espiritualmente. E trazer a cura para os grandes males da sociedade. O egoísmo, o orgulho, a violência, a ambição, levando os seres humanos a um estágio mais elevado de evolução material e espiritual, acima de tudo. Então, como a gente vê, existe por trás de cada símbolo um significado mais profundo, como a gente vê nos presentes oferecidos pelos reis a Jesus após o seu nascimento. E outra coisa importante na sociedade secreta, além de se cultivar o conhecimento espiritual, de fazer as iniciações para promover a evolução espiritual dos seus membros, era também de preservar a história da humanidade. Preservar as notícias históricas para que as gerações do futuro tivessem um conhecimento exato daquilo que aconteceu no passado. Por exemplo, até o século XIX, muitos historiadores consideravam que a obra do escritor grego Homero era simplesmente uma obra de ficção, uma questão de poesia, uma questão simplesmente literária. Até que, no século XIX, o arqueólogo alemão Heinrich Schillmann partiu da ideia de que o relato de Homero era um relato histórico verdadeiro a respeito da Guerra de Troia. Porque a Guerra de Troia ocorreu, pelo que se sabe, em torno do ano 1200 a.C. na cidade de Troia, na Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. Mas a obra de Homero só foi escrita perto do ano 800 a.C. Então, os historiadores sempre questionavam. Se Homero publicou a sua obra só 400 anos depois da Guerra de Troia, como que ele teria ali o conhecimento exato daquilo que aconteceu séculos atrás? Porque o mais comum, quando alguém conta uma história para outra pessoa, meia hora depois ela vai repetir para outros, a tendência do ser humano é sempre distorcer um pouco os detalhes, mudar um pouco a história. Como que em 400 anos, várias gerações conseguiriam preservar o conhecimento com uma exatidão perfeita? Porque existiam no passado sociedades secretas que tinham como um dos objetivos perpetuar as notícias históricas do passado. Então, quando Heinrich Schilleman foi pesquisar a existência de Troia no litoral da Turquia, quando ele fez as escavações e descobriu ruínas da cidade de Troia, ele pôde comprovar que todos os relatos da obra de Homero na obra A Odisseia eram relatos exatos daquilo que aconteceu na Guerra de Troia. Homero descrevia as muralhas da cidade com detalhes, descrevia a organização política da cidade, descrevia o formato dos escudos que os soldados usavam na Guerra de Troia. Como que ele poderia saber disso séculos depois da ocorrência da guerra? Porque existiam mestres naquele período que fundavam, que renasciam na Terra muitas vezes com a missão de criar uma sociedade secreta e perpetuar as notícias do passado da humanidade para que o conhecimento não se perdesse. E uma das coisas que as sociedades faziam era criar uma literatura específica. Eles criavam poemas e tinham uma técnica literária específica. Eles se preocupavam com a rima dos poemas, com a métrica, com a quantidade exata de sílabas em cada verso do poema. e eles memorizavam, decoravam os versos dos poemas e iam passando de uma geração para outra com uma precisão perfeita, sem se perder nenhuma letra de cada poema. Uma precisão matemática para as novas gerações de iniciados poderem ir passando adiante dentro daquela sociedade secreta o conhecimento exato da história do passado. Até o momento em que essa sociedade entregou para o escritor Homer o conhecimento exato do passado e ele pôs no papel aquele conhecimento a respeito da guerra de Troia. Então, um dos pontos básicos dessas sociedades era também a questão de trabalharem como historiadores, perpetuando o conhecimento exato do passado da humanidade. Porque escrever livros, qualquer rei da antiguidade poderia mandar perseguir as pessoas, os historiadores, poderia mandar matar as pessoas que eles quisessem porque tinham um poder ilimitado nas mãos. Poderia mandar queimar os livros que existiam, mas uma sociedade secreta, longe da maioria da sociedade, passando secretamente aquele conhecimento na memória das pessoas em forma de poemas, eles iam perpetuando o conhecimento do passado. Para mostrar como era comum essa perseguição a pessoas que tentavam dividir o conhecimento com o resto da humanidade no passado, eu vou citar alguns exemplos. Em 747 a.C., o imperador da Babilônia, Narboaçar, mandou queimar bibliotecas de 25 séculos da tradição do conhecimento que existia antes dele. Porque ele queria apagar tudo que veio antes dele e inaugurar uma nova era para a humanidade. Ele queria ser o primeiro governante de uma era de ouro para a humanidade. em 221 a.C., o imperador da China, Xin Shi Huang Ti, inclusive do nome dele que vem a palavra China, vem o nome do país, também mandou queimar bibliotecas com mais de dois mil anos de tradição, porque ele também queria inaugurar uma nova era para a humanidade, reorganizando toda a sociedade chinesa. Em muitas fases da humanidade, disso aconteceu. Também quando os padres católicos vieram para a América no século XVI, mandaram queimar muitos livros, bibliotecas dos povos maias, incas, aztecas, muita coisa acabou se perdendo. E não só nessa época, até na nossa época atual. Por exemplo, durante a Guerra do Golfo em 91, durante uma batalha na Guerra do Golfo, o exército de Saddam Hussein bombardeou uma das ruínas, um ziggurat, um dos templos construído em forma de pirâmide no Iraque, um sítio arqueológico muito importante do século 27 a.C. Então, um grande registro do passado, uma relíquia arqueológica se perdeu em poucos minutos numa batalha durante uma Guerra Moderna. Então, em todas as épocas, houve essa perseguição contra aqueles que tentavam preservar o conhecimento da humanidade. Por exemplo, na Biblioteca de Alexandria, no Egito, existia, segundo autores da Antiguidade, existia uma obra de um sacerdote da Babilônia chamado Berossos, que dizem que cobria um período de 432 mil anos de história da humanidade. Então, civilizações da pré-história que a gente só tem fragmentos hoje em dia, algumas poucas informações, quanta coisa existia registrada nas obras da Antiguidade que foi se perdendo. A humanidade foi perdendo a ligação com esse passado mais remoto de civilizações mais antigas, nessas queimas de arquivos, de bibliotecas, que aconteceram em várias civilizações ao longo da história. e um dos pontos básicos da Sociedade Secreta era ir preservando esse conhecimento para que não se perdesse ao longo do tempo. Inclusive, para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito disso, depois eu vou citar a bibliografia, várias obras que abordam a questão do esoterismo. Existem as obras da Teosofia, por exemplo, existe a obra do escritor Ginara Jardaza, que é um dos grandes expositores da filosofia teosófica. Na obra dele, Fundamentos de Teosofia, ele se aprofunda um pouco mais abordando essas sociedades secretas do Oriente, do Himalaia, da Índia, do Tibete. Essas sociedades mantêm até hoje mosteiros ocultos nas montanhas do Himalaia, em templos em algumas regiões da Índia, e eles preservam o conhecimento do passado em mosteiros ali entre os iniciados do Budismo, do Lamaídu, de civilizações já desaparecidas milhares de anos atrás, que ficaram perdidas no passado da humanidade. Um dos estudiosos, por exemplo, foi um coronel do exército da Inglaterra, James Churchward, e em 1864 ele lançou um livro chamado Continente Perdido de Mu, que descreve uma civilização muito antiga chamada Lemúria que existiu num continente no Oceano Índico, que hoje já desapareceu nas águas do oceano, numa transformação geológica que ocorreu milhares de anos atrás. fazendo o trabalho do exército britânico na região onde hoje é a Bermânia, hoje se chama o país de Mielmar, James Churchward teve contato com monges budistas que administravam arquivos muito antigos ali nos seus mosteiros e ele teve acesso a tábuas escritas num idioma chamado Nakal que pôde ir traduzindo essas tábuas e depois ele passou esse conhecimento no livro que publicou do continente perdido da Lemúria falando como era a vida nessa sociedade pré-histórica e depois como os sobreviventes desse continente criaram outros impérios abrangendo regiões da Ásia, da Europa, do Norte da África e foram perpetuando o conhecimento espiritual que veio daquela sociedade da Lemúria. Existe uma literatura muito vasta nessa área abordando essas civilizações do passado que mostram como desde o início da humanidade já existiam grupos que procuravam guiar espiritualmente a humanidade em todas as épocas para ensinar como o ser humano deveria seguir o seu verdadeiro caminho espiritual e evoluir em todos os sentidos. E qual a questão da magia nessas sociedades secretas? O que é realmente a magia? Qual o papel que ela tem? Até onde vão os poderes da magia? Como eu tinha abordado no gílio anterior a magia pode ser destinida assim. É simplesmente se usar poderes invisíveis para se alcançar resultados visíveis. É usar poderes da própria alma poderes mentais espirituais que todo ser humano tem adormecido dentro de si mesmo para se alcançar resultados materiais resultados práticos visíveis materialmente para as pessoas. Então a própria ciência oficial na verdade é um tipo de magia nesse sentido mais profundo porque a ciência tecnologia atual usa forças como a eletricidade o magnetismo a luz o calor para se alcançar resultados práticos o próprio uso da energia nuclear por exemplo é como se fosse um tipo de magia porque é uma força invisível a força do átomo que a gente não vê não enxerga não sente a radioatividade mas pode sentir depois os efeitos físicos que ao longo do tempo essa energia invisível vai causando nas pessoas ou sentir os efeitos benéficos no uso da energia nuclear para a produção de eletricidade por exemplo para abastecer um país inteiro só para ter uma ideia na França 80% da energia produzida vem de usinas nucleares uma força invisível da natureza vai produzindo efeitos práticos na sociedade alimentando a iluminação das cidades a indústria e mantendo toda a sociedade em funcionamento com uma energia invisível impalpável da natureza e como atua a magia fazendo esses processos esses processos de transformação da matéria de manipulação da energia para dar um exemplo de como as sociedades secretas do passado praticavam a magia vou mostrar como é praticado o enceitiçamento à distância com as pessoas para quem quiser se aprofundar mais nessa área da atuação da magia existe um livro chamado magia de redenção existe um grande instrutor espiritual o mestre Ramatiz que foi um grande iniciado viveu no século X na região da Indochina no sudeste da Ásia e através de médiums aqui no Brasil ele editou várias obras abordando várias áreas do conhecimento ele escreveu uma biografia de Jesus chamado Sublime Peregrino escreveu livros a respeito da vida após a morte de qual a mensagem central das grandes religiões do mundo e uma das obras dele é essa obra magia de redenção onde ele vai através de pergunta e resposta vai aprofundando a questão da atuação da magia e ele vai mostrando os fundamentos lógicos científicos que existem por trás de cada processo de magia vai mostrando que por trás de crenças de rituais que parecem estranhos às vezes parecem totalmente sem sentido existe existe uma lógica científica por trás disso são simplesmente leis invisíveis da natureza que são manipuladas pelos magos pelos grandes iniciados para se produzir obras ou para o mal ou para o bem da humanidade existem magos brancos que trabalham pelo bem da sociedade e os magos negros também que trabalham para o mal então nessa obra o autor espiritual Ramatiz vai detalhando todos os processos de magia para dar um exemplo do fundamento lógico que existe por trás disso todos os grandes praticantes do ocultismo dizem que quando uma pessoa é vítima de um feitiço quando tem um objeto enfeitiçado para se bloquear essa atuação maléssica sobre as pessoas esse objeto deve ser jogado em água corrente antes do pôr do sol qual o fundamento disso? por que em água corrente? porque a água quando usa absorve eletricidade absorve muitas formas de energia então a água corrente vai absorvendo aquelas energias pesadas destrutivas que estão impregnadas daquele objeto enfeitiçado e vai limpando aquele objeto e libertando a pessoa daquela opressão daquele processo de magia que foi feito contra ela então a água corrente vai absorvendo e cada objeto tem a sua parte espiritual também a sua parte energética como se fosse o corpo espiritual daquele objeto que os espiritualistas chamam de duplo etérico então qualquer objeto um copo um sapato qualquer objeto que a gente imaginar tem também o seu duplo etérico sua parte espiritual que pode estar impregnado de energias positivas ou negativas então jogando em água corrente aquele objeto vai dissolvendo aquelas concentrações de energias destrutivas e por que antes do pôr do sol? porque o magnetismo do sol tem um poder muito grande um poder energético muito grande então os raios infravermelhos e ultravioletas do sol vão bombardeando aquele objeto enfeitiçado e vão ajudando a queimar aquelas concentrações de fluidos de energias negativas e vão libertando a pessoa daquela ação malesca que foi feita contra ela então como a gente vê por trás de uma coisa que parece uma crendice existe uma lógica científica embutida em tudo isso nos processos usados pela magia um outro exemplo é os banhos de limpeza que são praticados na Umbanda no Candomblé por exemplo por que esses banhos funcionam? porque uma pessoa que está num nível espiritual mais baixo ou que foi vítima de um ataque espiritual tentando prejudicar aquela pessoa o corpo espiritual dela está às vezes impregnado de energias negativas que estão prejudicando a saúde daquela pessoa que com o tempo tem a tendência de se materializando e se transformando em desequilíbrios na saúde orgânica da pessoa então por que aqueles banhos de limpeza funcionam? porque como a gente viu cada objeto tem o seu duplo etérico tem sua contraparte espiritual então existem plantas específicas que captam a energia do sol ou energia da lua por exemplo existem plantas solares plantas lunares também e o duplo etérico daquela planta está impregnado de energias de forças positivas do sol a medida que a pessoa toma o banho com aquelas ervas aquele duplo etérico das ervas vai liberando aquela energia que funciona como se fosse um sabão como se fosse um material de limpeza limpando purificando o corpo espiritual daquela pessoa por isso que os banhos de limpeza dão resultado muitas vezes e o uso de cristais também de outras terapias alternativas a cura através do magnetismo dos passes a cura através da oração tudo isso vai atuando na parte espiritual do ser humano no nosso corpo espiritual e vai limpando esse corpo daqueles coágulos daquelas concentrações de energias pesadas negativas e restaurando a saúde da pessoa então como a gente vê existem processos benéficos também de magia banhos de limpeza tratamentos com vibrações positivas com orações tudo isso vai ajudando o ser humano a se reequilibrar fisicamente e também espiritualmente e como atuavam esses enfeitiçamentos no passado nesse livro Magia de Redenção aqueles que elaboraram as obras que fizeram as perguntas aquele mestre iniciado do passado Ramatiz uma das questões que eles fazem é é possível fazer um feitiço coletivo contra muitas pessoas como a cidade inteira por exemplo e ele responde os feitiços coletivos eram muito comuns em civilizações muito antigas do início da humanidade em civilizações já desaparecidas como a Lemúria Atlântida por exemplo mas quando Jesus veio à terra e deixou aqui a sua mensagem é como se ele tivesse posto um manto de proteção sobre o planeta inteiro então esses processos de magia coletiva foram ficando cada vez mais mais fracos foram sendo vencidos mas mesmo assim por exemplo durante o período da Idade Média aconteceram alguns processos de feitiço coletivo casos de histeria coletiva por exemplo de loucura coletiva de pessoas que eram dominadas por uma insanidade temporária por exemplo no período colonial do Brasil aconteceu também um caso de histeria coletiva no interior de Minas Gerais no século XVIII e isso acontece às vezes quando uma sociedade que não está muito elevada espiritualmente é atacada por um grupo de espíritos que tentam desequilibrar aquele grupo social também acontece em várias partes do mundo então esses feitiços eram comuns no passado e como os magos negros atuavam nisso então nesse livro vai descrevendo como eram esses processos de ataque espiritual desde as sociedades mais antigas como a Lemúria existiam por exemplo grupos de magos negros conhecidos como os demolidores porque tinham um poder mental muito forte então desde as primeiras sociedades aqueles grupos mais fracos que não tinham um exército tão forte procuravam desenvolver meios através da magia para vencer aquelas sociedades inimigas que tinham um exército muito mais forte e como esses magos atuavam no passado cada objeto principalmente os objetos de uso pessoal como uma roupa principalmente uma roupa íntima por exemplo como um objeto de uso pessoal um colar por exemplo alguma coisa que está sempre perto da gente tem um contato mais íntimo com o nosso corpo esses objetos criam uma afinidade magnética com o corpo humano com as energias que emanam da nossa alma então através desses objetos é possível se mandar uma carga energética ou positiva ou negativa e esses objetos atuam o nome que é dado para esses objetos é endereço vibratório porque esse objeto tem uma ligação magnética com seus donos e ele absorve essas energias e manda para o endereço correto para a pessoa que é a dona do objeto então aqueles magos negros do passado iam até a sociedade inimiga eles iam ali escondidos pegavam por exemplo o barro que as pessoas pisavam o tempo todo que tinham um contato mais direto com aquela sociedade e pegavam pedaços de madeira por exemplo e esculpiam bonecos representando como a gente vê em filmes por exemplo aqueles processos de enceitiçamento do voodoo por exemplo que a pessoa pega um boneco e vai prejudicando outra manipulando aquele objeto então os magos do passado pegavam substâncias daquelas sociedades e se reuniam principalmente durante o período de lua cheia porque existem as leis específicas do magnetismo o magnetismo do sol banha todos os dias a terra numa maré de energias positivas e vai queimando todas as concentrações de pensamentos negativos que a humanidade produz todos os dias e ao contrário o magnetismo da lua é um magnetismo neutro ele favorece as duas polaridades as energias positivas e negativas ao mesmo tempo então esses magos do passado se reuniam ali num santuário específico com os guerreiros da sua tribo e eles põem os bonecos ali representando a tribo inimiga e mandavam os guerreiros mais fortes irem se concentrando e projetando suas cargas mentais de ódio de vingança de maldade contra o povo inimigo e aquelas ondas mentais saiam daqueles guerreiros e iam até aqueles bonecos e eram absorvidos por aquele endereço vibratório aquele objeto e ia sendo levada para a tribo inimiga que estava ali sem saber de nada eles estavam conscientes na sua força física superior que eles iam derrotar a tribo inimiga numa guerra futura mas aquelas cargas de energia iam caindo sobre aquela sociedade inimiga e aqueles guerreiros que muitas vezes não eram muito vigilantes do ponto de vista espiritual não tinham uma vibração muito elevada de bondade de retidão de disciplina então eles iam se deixando dominar por essas energias iam absorvendo aquelas energias negativas iam ficando fracos ia caindo de forma muito forte aquela carga energética destrutiva sobre aquela sociedade e os guerreiros inimigos iam ficando fracos iam perdendo as forças a força de vontade iam ficando doentes muito debilitados e muitas vezes acabavam até morrendo por causa daquele ataque energético que era feito por aqueles magos negros da tribo inimiga então no passado existiam verdadeiras guerras mentais de magia de um povo contra outro em civilizações como o Egito a Suméria a Babilônia e muitos pobres que existiram no passado e existia uma verdadeira guerra das sociedades secretas do bem que promoviam a evolução da humanidade contra essas sociedades secretas do mal que tentavam sempre estar prejudicando os vários grupos humanos em cada época da humanidade mas é possível a gente se livrar de um processo de magia é possível a gente ter defesas espirituais contra isso é totalmente possível é simplesmente a gente seguir o que Jesus orientava ele dizia orai e vigiai procurem ter a oração ter a fé sempre viva dentro de vocês e procurem vigiar o seu comportamento o tempo todo vigiar os seus pensamentos seus sentimentos ter um padrão de uma vibração espiritual mais elevada possível em torno de cada ser humano existe um campo de energia que o espiritualismo chama de aura e essa aura tem uma estrutura diferente de acordo com o padrão de comportamento que cada pessoa tem aquela pessoa que não tem uma vigilância muito grande que se deixa levar para pensamentos negativos de raiva de inveja de materialismo que tem um comportamento mais inferior vai enfraquecendo a sua aura e essa pessoa tem uma aura absorvente que absorve as energias que vem positivas ou negativas que vem para essa pessoa mas aqueles que tem um padrão elevado superior de comportamento voltado para o bem para a disciplina para as atitudes de caridade de auxílio ao próximo vão fortalecendo esse campo de energia e eles tem uma aura refletiva é como a gente vê em filmes alguém dispara um raio aí a pessoa mostra um espelho aquele raio vem bate no espelho e volta para aquele que disparou o raio então as pessoas mais elevadas espiritualmente vão fortalecendo o seu campo de energia e vão criando em torno de si um campo de defesa vão criando uma aura refletiva ao contrário da área da aura absorvente daqueles que se deixam dominar pelos processos de magia aqueles que tem uma conduta mais elevada tem uma aura refletiva em torno de si então alguém pode fazer qualquer trabalho de magia que seja aquelas energias pesadas vêm batem na aura da pessoa e voltam para o próprio feiticeiro que mandou aquele tipo de feitiço contra a pessoa por isso que os grandes magos negros têm muito medo de combater pessoas muito elevadas como um Francisco de Assis como uma Tereza de Calcutá como os grandes líderes espirituais da humanidade que tem uma conduta muito elevada voltada só para o bem da humanidade porque essas pessoas têm uma aura refletiva têm um campo de defesa em torno de si qualquer energia negativa que chega até eles bate na sua aura e volta para os próprios autores daquele ataque espiritual por isso que os grandes magos voltados para o mal têm muito respeito e muito temor até dessas pessoas espiritualmente muito elevadas porque elas têm uma defesa natural em torno de si então naturalmente defendidas das forças do mal pela sua conduta espiritual superior então como a gente vê os processos de magia sempre existindo existem até hoje depende de cada um de nós está se fortalecendo espiritualmente para vencer esses ataques que vêm das forças espirituais inferiores depende de cada um de nós ser forte ou ser mais fraco em relação ao ataque das forças do mal e nessas sociedades secretas voltadas para o bem sempre se procurou combater essas forças do mal e libertar as sociedades humanas nesses ataques da espiritualidade do mundo inferior então o esoterismo tem como objetivo equilibrar o ser humano educar o ser humano como um ser eterno como um espírito eterno imortal indestrutível e ensinando as pessoas a criar dentro de si consolidar uma consciência voltada para o bem voltada para a disciplina voltada para uma vida de retidão de equilíbrio para criar dentro de nós uma consciência definitiva voltada só para o bem da humanidade e para o bem de nós mesmos é o objetivo central da doutrina esotérica de todas as sociedades esotéricas que existiram desde o início da humanidade no outro vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais como era a vida nas sociedades secretas do passado o que eles faziam nessas sociedades como eles trabalhavam pelo bem da humanidade e para quem quiser se aprofundar mais nesse tema vou indicar alguns livros por exemplo para quem quer conhecer as sociedades da época da Alemúria da Atlântida existem os livros do escritor Edgar Armon existe o livro Almas Afins onde ele vai descrevendo um grupo de espíritos muito elevados que trabalharam no bem desde os primeiros agrupamentos humanos até o Egito 1300 anos antes de Cristo ele mostra como eram os bastidores dos santuários do Egito como aqueles sacerdotes iniciados trabalhavam pela elevação espiritual da humanidade tem um outro livro chamado Na Cortina do Tempo onde ele mostra a decadência e o fim da civilização da Atlântida como os iniciados daquele povo foram avisados pelo mundo espiritual para se salvar da destruição daquela civilização como eles migraram para outras partes do mundo e fundaram outras civilizações como a América pré-colombiana dos maias incas aztecas os povos como os egípcios os sumérios e outros povos espalhados pelo mundo existe para quem quiser conhecer as iniciações da antiguidade no Egito por exemplo existe um livro da editora Record chamado A Pirâmide Iniciática da escritora Joan Larch que vai descrevendo ali com detalhes as iniciações no santuário das pirâmides do Egito para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito da tradição do esoterismo existem as obras da escritura da teosofia Helena Blavatsky tem duas coleções importantes os livros Isis Sem Véu que Blavatsky publicou em 1877 onde ela vai descrevendo toda a sua experiência viajando pelo mundo inteiro entrando em contato com sociedades secretas de várias partes do mundo passando pelas iniciações mais exigentes para conhecer o conhecimento esotérico tradicional da humanidade depois disso em 1888 ela publicou a sua maior obra que é A Doutrina Secreta em seis volumes onde aborda várias questões a respeito das sociedades ocultas do passado inclusive um dos volumes mais interessantes é o volume onde ela trata do simbolismo arcaico universal onde vai descrevendo toda a linguagem simbólica que as sociedades secretas usavam para se comunicar entre si ao redor do mundo no passado um dos símbolos esotéricos mais antigos da humanidade por exemplo é o Ouroboros é uma imagem de uma serpente uma imagem de um ciclo uma serpente que morde a própria cauda que vai simbolizando a eternidade a imortalidade da alma outro símbolo por exemplo do esoterismo é o símbolo da suástica milhares de anos antes do terceiro Reich a suástica já estava presente em culturas pelo mundo inteiro e era usada como um símbolo espiritual um símbolo de boa sorte como uma imagem do progresso espiritual do ser mas os nazistas pegaram a suástica e inverteram era uma imagem tradicional que indicava o movimento horário da esquerda para a direita e os nazistas inverteram puseram no sentido anti-horário da direita para a esquerda eles pegaram um símbolo positivo do esoterismo que simbolizava o desenvolvimento espiritual do ser e inverteram dando um significado negativo para esse símbolo antigo da humanidade e existem muitos livros que abordam essa questão da sociedade secreta do esoterismo do papel que ele tem guiando a humanidade no verdadeiro caminho do progresso espiritual então no próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão vai ver os relatos do passado de como as sociedades antigas preservavam o conhecimento espiritual como ocorreu a decadência da humanidade e o fim das civilizações do passado e como o esoterismo tem as leis mais importantes do universo e vai orientando o ser humano no sentido da busca da espiritualidade e da evolução espiritual de cada um de nós e é muito importante a gente fixar na mente essa grande verdade nós não somos só esse corpo material nós somos acima de tudo um ser eterno indestrutível somos espíritos imortais e existe uma lei básica que comanda o universo a lei da ordem a lei da justiça do amor da caridade e nenhum ser do universo consegue fugir dessa grande missão que é a gente conhecer se integrar praticar as leis divinas para a gente entrar no caminho correto do crescimento espiritual ninguém escapa disso em algum momento do tempo a gente vai ter que se voltar para a busca do conhecimento para a evolução espiritual de cada um de nós a nossa grande missão como ser humano e é importante pensar nesse momento atual que o mundo está atravessando a gente deve entender que a humanidade está lutando uma guerra nesse momento entre o bem e o mal todas as crises de saúde ecológicas políticas financeiras que o mundo está atravessando é um período onde o mundo antigo está morrendo e o mundo novo está nascendo dentro de cada um de nós depende de nós enfrentar muitas outras crises cada vez mais difíceis ou abreviar esse período de avaliação esse período de provações que a humanidade está atravessando e é interessante é importante entender que o inimigo dessa guerra está dentro de cada um de nós é o egoísmo é o orgulho é a preguiça é a falta de interesse pelo progresso espiritual o preconceito contra tudo aquilo que a gente não entende aquilo que é diferente do que a gente está acostumado é o materialismo é a violência então a gente deve estar lutando contra todos esses defeitos que existem dentro de cada um de nós para estar purificando a nossa alma e alcançando um padrão de comportamento cada vez mais elevado criar um mundo melhor depende de cada um de nós é a nossa responsabilidade cada ser humano que tem como função está promovendo a gestação desse mundo novo do futuro dentro de cada um de nós dentro dos nossos pensamentos sentimentos dos planos que a gente traça para a nossa vida a cada dia então a missão é de cada um de nós não deve esperar que só os outros façam cada um de nós tem a responsabilidade de estar construindo um pedacinho que seja desse mundo melhor do futuro a cada dia é o desafio que é esperado de nós nesse momento de crise que a humanidade está atravessando e o que é muito importante a gente ter em mente muitas vezes o grande inimigo da humanidade nem é tanto a violência o egoísmo o materialismo a violência física externa muitas vezes o inimigo do ser humano são os sentimentos da indiferença da inércia da falta de interesse pelo seu próprio progresso espiritual tem centenas de pessoas que a gente vê nas ruas com quem a gente às vezes tem contato que são pessoas boas corretas honestas tem uma vida totalmente honesta não prejudicam ninguém mas muitas vezes não tem nenhum interesse pela busca do conhecimento verdadeiro o conhecimento espiritual não tem interesse de estudar uma coisa mais elevada de alcançar um padrão de comportamento mais elevado então muitas vezes muitas pessoas estão acostumadas a uma vida muito simples pensando só na busca do dinheiro na busca das vantagens pessoais tem uma vida relativamente tranquila e às vezes acabou fugindo descuidando de promover o seu próprio crescimento espiritual a indiferença o desinteresse às vezes causa um estrago na humanidade tão grande quanto aqueles que estão promovendo as guerras ceneando ideias negativas promovendo a violência a discriminação muitas coisas destrutivas às vezes o mesmo poder da indiferença da falta de interesse causa uma destruição na humanidade tão intensa como a que eles estão promovendo a maldade e a violência então depende de cada um de nós despertar nesse momento da humanidade e promover o seu próprio crescimento espiritual em todos os sentidos vou finalizar lembrando o pensamento do apóstolo Paulo um dos grandes mestres do cristianismo um dos maiores divulgadores da mensagem de Jesus no mundo da antiguidade e Paulo na epístola aos romanos no capítulo 13 versículo 11 diz assim já é hora de despertar do sono pois a salvação está à nossa frente então já é hora de cada um de nós despertar para o seu crescimento espiritual procurar cuidar sim da sua vida material profissional social em todos os sentidos da vida que são exigidos pela vida humana aqui na terra mas cuidar também do seu lado espiritual cultivar pensamentos e sentimentos elevados auxiliar ao próximo divulgar dividir com os outros o que você tem de melhor o que você sabe os recursos que você tem para levar a sociedade a um nível de equilíbrio cada vez maior então a gente abordou a questão do esoterismo das leis da magia da atuação das sociedades esotéricas no bem da humanidade e a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema no próximo vídeo então se esse vídeo foi útil para você procure compartilhar com outras pessoas procure aprofundar mais esse conhecimento por em prática aquilo que vai aprendendo para ser um ser humano cada vez melhor tem vários outros vídeos sobre vários assuntos que a gente aborda vários temas diferentes para poder ter um conhecimento mais profundo sobre várias áreas importantes que enriquecem a nossa vida de conhecimento de orientação intelectual e espiritual procure compartilhar com seus amigos essas mensagens levar o conhecimento adiante eu agradeço a todos pela presença pela atenção e até o próximo encontro no nosso próximo vídeo o próximo vídeo